Seu chucalinho, senta aqui pro seu pedinho Vou te pegar no fogo e fazemos o carinho Eu quero um ralaqueio, para a cidade fazer Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer, vem Vem, chujuga, vem aqui pro seu cigão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, chujuga, vem aqui pro seu cigão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Oi! Quem é o nosso leiro, o nosso leiro de manhã Se o meu leiro, o nosso leiro de manhã Passando o seu leiro, o nosso leiro de manhã E a galera também foi ele Oi! Oi! Me e o nosso leiro de manhã Oi! Oi! Vem, chujuga, vem aqui pro seuな Vou te jogar na cama, vão todos só Me dar um dia, eu te venho Pra trazer o chico de fogo E for me derrata do Poder dançar, pra trazer o chico de fogo Me dar um dia, eu te venho Pra trazer o chico de fogo A CIDADE NO BRASIL